No Tag de Volta, galera, vamos falar agora sobre Marcelo Groi e também outros jogadores que estão aí na mira de muitos times brasileiros, inclusive o Grêmio, que pode se interessar. Vamos falar sobre esses jogadores e, claro, o principal deles, que é Marcelo Groi. A gente vai falar sobre a situação de Marcelo Groi, que muitos estão pedindo, né, querem demais no Grêmio, mas tem times aí que estão também interessados neste jogador. Antes de começar o vídeo, eu quero lembrar que o vídeo é patrocinado aí pelo OneFootball, isso mesmo. No OneFootball, gurizada, vocês conseguem ver tabelas do futebol brasileiro e também do futebol europeu, de qualquer país, na verdade. Tem de tudo lá, tabela, informação, notícia. E agora também temos aí os melhores momentos para vocês assistirem de graça no seu celular. Isso mesmo, cara, seja Android ou seja iPhone, vocês vão conseguir acompanhar tudo pelo seu celular. Então vai lá, cara, baixe o OneFootball para vocês não perderem nada, seja no link que está na descrição ou pelo QR Code que está aqui na tela. É só posicionar o celular, colocar ali e baixar de graça e conferir tudo. Agora na reta final do Brasileirão, Série A e Série B, tem muitos lances aí que vocês vão querer ver e rever diversas vezes. E no OneFootball vocês vão conseguir fazer isso de graça, beleza? Então vamos falar sobre Marcelo Groi, isso mesmo. O Marcelo Groi, que é um dos jogadores mais cotados para vir para o Grêmio, um dos mais cotados para vir para o Grêmio no ano que vem, está aí com uma situação lá na Arábia, que ele estava com pagamentos de salários atrasados. Porém, o Altirad, a princípio aí, voltou a pagar os seus jogadores, inclusive o Marcelo Groi. Os vencimentos aí que estavam atrasados já estão em dia, porém há um débito de três meses em aberto, mas já estão colocando tudo em dia, porque tinha mais meses em aberto, o Groi estava há diversos meses, acho que mais de seis meses, mais de meio ano sem receber, né? Então agora eles voltaram a pagar, tem três meses em aberto, porém o Altirad, no entanto, estuda sim. Aí, olha isso, gurizada, o Altirad, o time que hoje detém os direitos aí do Marcelo Groi, propõe uma renovação, deve propor em breve uma renovação, por mais dois anos após essa quitação de dívida aí com o Marcelo Groi. Algo aí que impossibilitaria dele vir para o Grêmio. Então, o Groi, que é um dos jogadores mais especulados, já se torna um jogador que pode virar dúvida, né? Por conta do Altirad querer ainda contar com o goleiro. O goleiro Marcelo Groi, que seria uma ótima contratação aqui para o time do Grêmio. No entanto, outros grandes atletas aí estão com, não digo com interesse, mas estão sendo especulados em voltar para o Brasil. Entre eles, Rafael Carioca, meio campista aí, vendido pelo Grêmio há mais de uma década. Porém, o destino dele deve ser lá na região sudeste, não aqui no sul. O Botafogo é um dos clubes mais interessados. E no momento, ele está no Tigres. O Grêmio tentou contratar até ano passado, né? Acabou não conseguindo, né? Não abriram a mão. E ele está com 33 anos e jogando em alto nível no futebol mexicano, né? No futebol mexicano, mas, enfim, está jogando. Bem ainda, o Rafael Carioca deve ir para o Botafogo. Alguns outros jogadores que devem estar vindo aí, estar circulando pelo Brasil, tá, gurizada? De fim de contrato, ou que está com interesse de mudar os seus ares. Primeiro, o David, que o São Paulo aí demonstra interesse na contratação do atacante do Inter. O Paulinho, que é atacante do Bayer Leverkusen, tem acerto encaminhado já com o Atlético Mineiro para a próxima temporada. O Rodinei, lateral direito, segue no radar do Atlético Mineiro. Inclusive, o Grêmio também estava de olho. Não sei se vai acabar tentando algo, depois a torcida ter criticado tanto. E, cara, sinceramente, eu não iria gostar, não. Ele teria que mostrar muito futebol aqui para eu conseguir gostar dele. Nunca gostei do Rodinei, nem por ele ser do Inter, cara. Eu sempre achei ele ruim, mas, enfim. E, por último, Santiago Reise. Reise, eu não sei como é que se pronuncia. Jogador do Huracan, da Argentina. É um dos fortes aí candidatos para substituir o Edenilson lá no Corrimão. Prestem atenção para substituir Edenilson. Edenilson que deve estar saindo do Internacional. Edenilson que deve ser um nome a ser estudado no Grêmio. A torcida pede. Edenilson é gremista, então tem tudo a ver ele vir para o Grêmio. Imagina Edenilson vindo para o Grêmio e ganhando título. Coisa que ele não fez lá no Internacional. Seria fantástico. Seria sensacional. E a torcida do Inter vai ficar pistola da vida. Beleza, gurus? Então, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o likezão. Te inscreve no canal. Hoje eu vou gravar lá no Papo Copeiro. Entrevistando o Odorico Romã. Em breve vai estar lá no canal. Já temos lá a entrevista com o candidato à presidência Alberto Guerra. E hoje faremos com o Odorico Romã. Vamos gravar. E deve ir para o ar aí na quinta ou na sexta-feira. Então, fiquem ligados e se inscrevam lá no Papo Copeiro. Beleza? Valeu, gurusado. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui.